Um buquê de rosas Um buquê de rosas Vou levar na praia Para Iemanjá Vou ajoelhar Vou pedir, vou rezar Para ela me ajudar Vou fazer um pedido Para a rainha do mar Para voltar meu amor Que saiu na canoa E não vai voltar Vou levar essas flores Para Iemanjá Um buquê de rosas Vou levar na praia Para Iemanjá Vou ajoelhar Vou pedir, vou rezar Para ela me ajudar Um buquê de rosas Um buquê de rosas Vou levar na praia Para Iemanjá Vou ajoelhar Vou pedir, vou rezar Para ela me ajudar Vou fazer um pedido Para a rainha do mar Para voltar meu amor Um buquê de rosas Um buquê de rosas Vou levar na praia Para Iemanjá Vou ajoelhar Vou pedir, vou rezar Para ela me ajudar La 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 Tchau, tchau.